Alô você! Mais uma vez aqui no momento do otimismo. Aqui nós falamos de vários assuntos. E muitos deles, para chegar ao otimismo, para chegar ao pensamento positivo, para chegar ao lado bom, nós temos que tocar um lado negativo. Nós temos que tocar uma coisa ruim que pode acontecer com você. Estamos aqui para te dar uma dica boa, ok? Então vamos falar sobre uma coisa que todo mundo gosta de fazer, ou melhor, não é que todo mundo, muitas pessoas gostam de fazer. Os jogos de azar. Se você gosta de jogar na loteria, ótimo. Mas lembre-se que não comprometa o seu salário. Não comprometa o que você tem que pagar com jogos de azar. Por exemplo, você quer ganhar loteria? Joga uma mega-sena por semana. Pô, legal, não é? Não tem várias pessoas que ganham com apenas um cartão? Alguém me disse uma vez que ele jogou, me parece que ele gastou, ele tinha um dinheiro que ele recebeu, e ele jogou 200 cartões, então ele gastou uma fortuna. E eu falei uma coisa muito simples para ele. Para ganhar, basta apenas um. Então, você vai depender da sorte, não é? Entre 50 milhões de pessoas prováveis que possam ganhar, pode ser você. Mas, meu amigo, vá com calma. Se você gosta de jogar bingo, ou seja, qualquer outro tipo, aqueles de computadores, você coloca dinheiro ali para tentar, cuidado. E muitas pessoas viciam com isso e acabam com suas vidas financeiras. Então, lembre-se de nunca ultrapassar o valor, aquele valor que você precisa, né? Se você precisa de um valor X, lembre-se que você tem que guardá-lo. Quer jogar? Jogue. Mas só um pouquinho para brincar, ok? Isso é uma dica do momento do otimismo. Ah, e pensamento positivo, sempre!